Fortalecer laços, discutir e conhecer mais algumas faces do feminismo e da luta feminista. Esses são os objetivos da segunda semana feminista do direito, organizada pelo diretório acadêmico do curso. Surgiu a partir das demandas que a gente tem de acordo com a necessidade de falar sobre a mulher na política. Qual o espaço da mulher da política e quais são as políticas que as mulheres participam. Se ela é partidária, se ela é independente, se é na comunidade. Então hoje a gente vai abrir um espaço com duas mulheres que trazem esses temas, né? E que uma vem de periferia, fala da sua luta comunitária, que é diferente da outra que já tem mais uma luta partidária, que já é envolvida com a política eleitoral. Então a gente quer falar sobre a mulher na política e o papel dela. E a mesa de abertura da segunda semana feminista do direito trouxe a temática Mulheres na Política, trazendo representação tanto da política institucional quanto dos movimentos populares. Eu acho que logo quando me convidaram para fazer parte, a primeira coisa que eu coloquei era isso, né? Eu disse, tá não, mas então a gente vai estar pautando a verdadeira política que eu acredito, né? Que é a política feita de baixo, pelos de baixo, com outros princípios, outros valores. E tentando resgatar, porque essa política que está hoje em jogo, que a maioria, quando você fala em política, acredita só ver uma política, né? Tipo, foi tirado do poder do povo mesmo, de que o povo faz política, que os de baixo têm que se organizar, e que isso é política, a partir da organização da base, a partir das assembleias, a partir do lugar que você está lutando, a partir das batalhas do dia a dia, isso é fazer política, né? Participou da mesa a deputada estadual do Rio Grande do Sul e pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB, Manuela Dávila. A principal barreira é uma barreira que todas as mulheres que se deslocam do espaço privado para o espaço público encontram, que é a ideia de que aquele não é o lugar natural delas, né? De que elas estão num lugar que não é o delas. E, infelizmente, aos poucos a vida foi me mostrando que o mundo ama, o mundo, eu digo, os homens, as mulheres, os adultos, os idosos, as crianças, amam os homens poderosos, e o mundo não gosta das mulheres poderosas, né? O mundo, as mulheres, os homens, as crianças, o mundo é feito para que as mulheres fiquem no espaço privado e topar enfrentar isso em qualquer decisão, não só no parlamento, mas em qualquer lugar, né? Uma jornalista, enfim, em qualquer lugar, é um ato de coragem e a gente precisa dessa coragem para mudar o mundo. Além de falar sobre mulheres na política, o evento também traz as temáticas gordofobia e pressão estética, os obstáculos da maternidade e educação emancipatória para as mulheres. E aí